Foi com o Eu Acredito e Muita Fé que o Galo comemorou viradas históricas nos últimos anos. Só que hoje o jogo é lá na Colômbia. Por isso é que, ó, minha turma, só atleticano, pé quente, nós nos reunimos aqui em BH pra mandar energia positiva pra esse time. Muita fé pra vencer o Santa Fé. Eu acredito! Eu acredito! Esse time que tá aí, dá pra ir pra cima e dá pra ganhar. Então eu vou ver quanto, como é. Olha lá, o primeiro tempo foi assim, então, ó. Tá gostando do jogo? Com certeza! Tá gostando mais do jogo ou do prato que você tava comendo aí? Não, do jogo. E o prato do Atlético? Tá gostando do prato do Atlético? O licor tá bem frio, mas vai esquentar ainda. O jogo tá dominado, tá muito tranquilo. É só manter a calma e pegar uma bola na sobra aí, que é caixa, vai dar nossa. O primeiro tempo só deu o Galo. Eu acho que ainda vai ter um gol do Lucas Prato. O que é que tem que ser tão sofrido assim, Galo? O que é sofrido esse caramba, velho? É sofrido demais! Nós sofremos demais, mas são vitoriosos, cara. Mas vai ser sofrido até o final, mas vai dar galo. Até o final, vai dar galo, vai dar galo! Vai dar galo! Galo! Agora é galo! Galo, só pra namorar! Só pra namorar! É galo doido! É galo doido! É galo doido! É galo doido! Tá mais bonita que tem aqui, é a nossa aqui, ó! É a nossa aqui! Bebeu demais, é? É mais bonita do galo doido! É galo! É o efeito da cerveja subindo! Me amo! Vibrantinho, eu sei que você treme! Aqui é galo! Aqui é prato! É campeão, Vibrantinho, é campeão! E aqui eu me despeço, seguindo acreditando. Bora, galo! Eu acredito! Eu acredito! Eu gosto de ver que o pessoal lembra de mim, não esquece o meu nome. A gente tem que ressaltar só uma grande diferença, que é a rivalidade, que existe, somos rivais, tal, tal. E o respeito também, porque existe muita gente que leva as coisas por outro lado. Então, valeu aí, né, pelo respeito da brincadeira. Vibrantinho, aliás, eu quero mandar um abraço, normalmente eu mando um abraço para os atleticanos, quero mandar um abraço também para os rivais, para os cruzeirenses, americanos, flamenguices, tudo mais, que sempre para a gente na rua, tem um carinho enorme pelo Terói Esporte. E o Neguete Taxista mandou o cartão para você, que ele é atleticano doente. Ele falou quando você precisar, que ele vai te levar para uma tocaia danada. Você assistiu o jogo lá com a torcida toda, no bar da Itatiaia, não é isso? No bar da Itatiaia. Hoje à noite é a vez do Serginho curtir o jogo, ao lado da torcida cruzeirense, show de bola. Serginho vai para o bar Espetado, fica no bairro... Como é o nome do bar? O bar Espetado. Onde é de você, Espetado. Exatamente, já vai ser Espetado, já vai ser Espetado. Nós não estamos acostumados a ver se tem sinal. E o Gão...